O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a figueira não floresça E não haja frutos na videira Eu não temerei, não, não Você me para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque até esclareceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu 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 sou filho de Deus O meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça Ainda que a lua adormeça E não haja brilho nas estrelas Eu não temerei, não Sempre além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque até esclareceu A minha vida está em Deus Eu sei pra onde vou Eu sei pra onde vou Como águia vou Eu vou seguir Eu vou Eu vou Com meu Deus Eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu vou Com meu Deus Eu sei pra onde vou Por uma oficial Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Filho, filho de Deus Eu sou filho, 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 filho Filho de Deus